Salve, salve família Top Nugas, sejam bem-vindos a mais um vídeo que nós fazemos para vocês e eu resolvi colocar dois vídeos num vídeo só relacionado a Tucson. Tucson é um carro que fica muito bom no gás, embora o câmbio dela é quatro marchas, gasta bastante, mas fica um carro muito bom desde que você faça uma instalação com bom equipamento e utilize uma boa instalação de um profissional, que saiba regular o carro, saiba fazer tudo. Mas por falar em Tucson, eu queria falar um detalhe muito importante, que um língua de trapa é um termo que nós usamos aqui para aquele cara que fala besteira, que fala que não sabe, que ele olhou uma Tucson que nós fizemos e ele falou assim, já vi instalações muito melhores. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, entra no canal, não pede respeito, vem criticar, tem cada tipo que, olha galera, vocês não tem noção que a gente passa. Aí eu ia responder ele e aí eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu não vou perder meu tempo, porque nós fazemos um trabalho muito sério aqui em Londrina, voltado para segurança, segurança. Aí o cara falou para mim assim, eu questionei ele, ele falou assim, mas como assim? Muito melhor. Não, porque o cara pegou e mandou um vídeo para mim, o cara adaptou dois cilindros no lugar do estepe, ou seja, no lugar do estepe, aí ele foi no ferro velho para comprar um estepinho pequeno e colocou lá e colocou uma caixinha, aí ele disse que a instalação foi muito melhor. O critério que o cara avalia de uma instalação muito melhor. Sabe quando é a instalação muito melhor? Eu vou dizer aqui, cara, a instalação é muito melhor quando ela é bem feita, com qualidade e quando o profissional se preocupa com os ocupantes do carro, porque às vezes você bota a criança aqui atrás do banco. Então essa é uma instalação bem feita. Não é gambiarra que fazem por aí, de adaptação no lugar do estepe, igual eu mostrei no vídeo da Pajero anterior, onde os caras simplesmente colocam na chapa um cilindro, sem critério nenhum, vai lá e compra um pneu fininho no ferro velho, que daí quando precisar trocar, que está numa estrada, o carro vai ficar manco, porque é um pneuzinho linguiçinha, que fica aquela coisa mais horrível do mundo, ou seja, deixou o estepe original para gastar com o estepe fininho para fazer uma gambiarra no carro. Ah não, meu amigo, estou fora, cara, seu critério de avaliação é errado, velho. Tem que fazer uma coisa bem feita, fixado no chassi, se você não quer colocar um cilindro grande, coloca 2,7,5 em cima, não vai mexer no estepe original, meu amigo. Se tiver uma colisão atrás, vai estar seguro. Não fala besteira aqui no canal não, meu amigo, vai me desculpar, nós temos mais o que fazer. Cara, tem cada cara que eu vou te falar em misericórdia, mas galera, eu não vou perder mais tempo com gente desse tipo. Não sabe um critério, vê uma coisa na internet e acho que aquilo é o ideal, sabendo que tem pessoas que são muito mais preocupadas com segurança do que estética. Quem gosta de estética é cirurgião plástico, tá? Instalador de GNV de qualidade, ele jamais vai fazer algo de qualidade. Quem quer vender, empurra o que tem. Mas o de qualidade vai sempre se preocupar com segurança das pessoas, que isso é primordial, meu amigo. Porque se um cilindro bate ali na traseira, na cabeça de alguém que escapa, de quem que é o culpado? Ah, então, olha, meu Deus do céu, aconteceu isso. E aí, meu amigo, como que repara isso? Então não vem falar besteira no canal não, que é o que a gente gosta de fazer, trabalho sério. Não coisa para ilustrar na internet não. A gente mostra um trabalho sério aqui em Londrina e no Márcio também tem um trabalho sério sério no Rio de Janeiro, que é o que eu vou mostrar agora. E fora o Márcio, nós estamos selecionando outros instaladores no Brasil que trabalhem sério, como lá em Manaus, na WDG, que eu vou estar lá dando uma palestra de GNV agora em novembro. Como lá na Paraíba, nós temos também, e outros lugares também, no Sul também, que nós vamos mostrar em breve. Beleza? Fica aí o recado. Bora lá mostrar a qualidade de trabalho e satisfação de cliente. Esse é o nosso objetivo. Foi! Salve, salve família Top Nugás! Estou aqui com o Horácio, Horácio, né? Horácio, direto do Rio de Janeiro, galera, um cara que conhece muito de petróleo também, né? Está envolvido nessa área e uma pessoa muito simpática, acompanha a gente no canal, vai levar um brindezinho meu aqui. Isso aí! Mas um amigo, né? Uma pessoa muito bacana, gostoso de conversar com pessoas inteligentes, é... Tem uma história de vida, me contou aí a história dos carros dele, já teve outros carros a gás, né? Já... Muita dor de cabeça também. Muita dor de cabeça! E galera, e aí nos achou através dos vídeos, trouxe aqui no Márcio e fez a instalação nessa Tucson, né? Tucson da esposa dele. Mas eu gostei do consumo, galera. Ele estava me falando aqui com esse cilindro de... De... Aqui fala no Rio de Janeiro de 16 litros, mas é 15, né? Ele até encheu 16, mas a média é 14, 13. Ele falou que faz no misto entre cidade e rodovia na faixa de 10, 11, né? É por aí. 10, 11 no gás. Esse carro está com equipamento BRC, né? Com esse cilindro que foi instalado aqui e ele está contente. Não, não tem o que falar, não. Não tem o que falar, né? É só maravilha. É só maravilha. Galera, eu sempre falo, o resultado de um serviço bem feito é um cliente satisfeito. E esse é o nosso objetivo. Eu estou falando isso para ele porque esse é o nosso trabalho, a gente... E eu quero que você comprove, você veio aqui, conheceu o Márcio. Sim. Através do canal. Através do canal. Mas você viu que não foi assim... Conversa fiada. Conversa fiada, não. Aquele cara que quer vender o peixe, depois some. Depois sobe, né? Então você viu aí, a gente é o que a gente é, né? E detalhe, 20 mil rodados já. 20 mil rodados, você falou de dezembro. De dezembro para cá, né? E só parei aqui para conversar contigo mesmo. Olha aí, veio para trocar uma ideia. Galera, isso é muito bom. Eu fico muito contente, Horácio. Ó, meu abraço para você, para sua esposa. Como é que é o nome dela? É Ana. Ana, um abraço para você também. Maridão aqui, ó, falando bem da esposa. Isso aí, cara. Isso aí. Tucson é um carro muito bom. Olha lá. Não perde tanto porta-mala, tá? Às vezes você fala assim, ah, quero colocar embaixo esse carro. Não, não fica bom colocar embaixo. Tem que colocar dentro. E eu vou mostrar o detalhe do equipamento e da instalação para vocês. Mas antes, taca a mão no like. É ou não é? Top no gás, né? Top no gás. É isso aí. Deixa eu mostrar os detalhes do carro agora. Olha aí, galera. A chavinha comutadora. Top, né? O carro está com 105 mil. Deixa eu dar partida nele aqui. Olha aí, 105 mil. Olha aí, a chavinha do gás. Quem está aqui, ó, tem essa visibilidade, galera, ó. Quer fechar o porta-mala lá só para apagar a luz aqui, fazendo um favor? Olha aqui, ó. Passou para o gás. Olha, galera, ó. Olha a passagem do gás. Como é suave, ó. Vou voltar para a gasolina. Olha lá. A rotação nem mexe. E vou voltar para o gás. Olha lá. Olha lá. Passou para o gás. Você vê a rotação ali, bem tranquila, né? A aceleração, ó. Pisou, responde. Vamos ver a instalação agora? Olha aí, galera. Equipamento top, bem instalado, né? A válvula, toda aquela parte elétrica também acompanhando aí a originalidade do veículo. Então, mais um carro que a gente tem muito orgulho aí de entregar. Já foi entregue, na verdade. E a felicidade do Horácio aí, né, Horácio? Só alegria. É isso aí. Tamo junto, galera. Não esquece aquele like, se inscreve no canal e deixa seus comentários. É isso aí. Bom dia, galera que acompanha o canal Top no Gás. Galera, olha só. Estou aqui com uma Tucson. E eu vou fazer uma modificação. Vou mostrar um detalhezinho aí da qual fizeram nesse carrinho aqui. Vou fazer um antes e um depois. Para você que acompanha o canal aí, possa entender o que é um trabalho bem elaborado, bem feito. Diferenciando de um trabalho feito pelos lábios de suíno. Na qual essa cliente, ela está muito insatisfeita com esse equipamento que ela acabou de comprar esse carro. Eu vou colocar um outro kitzinho aqui, usadinho nesse carro aqui. Com a qualidade melhor. E vou modificar essa elétrica toda, essa instalação. A parte do suporte também. Vou mostrar para você aí como é que ele está aqui agora e como é que ele vai ficar depois. Beleza, galera? Fica ligado aí. É isso aí, galera. Olha só. A fixação desses bicos, né? Que está tudo solto. A gente soltou aqui o chicote aqui. Mas eu peguei e parei para gravar esse vídeo. Para mostrar aqui o antes e o depois. Olha a central onde colocaram. Colaram ela aqui, olha. Se você quiser um acesso aí na base de fusível, você não tem. Porque está fixado ali. E olha aí, galera. Olha que instalação. Olha essa tubulação de alta. Olha o tubo de alta passando, ó. Por cima do motor, galera. Pelo amor de Deus. Olha só. Olha por onde que passaram isso aqui. Ó. Correndo risco, ó. Roçando aqui no motor do carro. Está vendo aqui, ó. Conforme o motor balança, ele faz isso, né? Quando você vai subir uma ladeira ou vai arrancar com o carro. Você acaba roçando o tubo. Gerando um prejuízo aí. Porque aqui, ó. Isso aqui está polido, galera. Está limpinho aqui. Porque isso aqui estava roçando na capa aqui. Onde gera um prejuízo terrível. Olha aí, galera. Vamos ver lá a parte do cilindro? É isso aí, galera. Olha só. Como é que está essa instalação. Ó. Olha aqui, ó. Imagina essa tripidação. O cliente rodando com o carro. E fazendo esse barulho, galera. Olha. E ela pensou até que fosse problema na suspensão do carro. Está vendo aqui, ó. Isso aqui. Com a tripidação do suporte, ó. Ó. Vou balançar aqui. Ó. Está vendo aí, galera? Com a tripidação, ele está marcando um cilindro aqui, ó. Está vendo? É isso aqui que está fazendo o barulho. Então, ele vai criando uma vala. Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Vai no reteste e vão reprovar esse cilindro. Então, uma má instalação. Um trabalho mal feito. Gera um prejuízo aí terrível. Na qual, onde você vai fazer um trabalho para economizar. E a tua economia acaba indo a rala abaixo, galera. Olha como é que faz o barulho. Balança aí para mim, ali. Balança aí. Ó. Vai balançando aí. Vai. Não, não. Balança aqui, aqui. Aqui, ó. Ó. Está vendo aí, galera? Ó. Que coisa horrível. Então, galera. Fica ligado aí do antes e do depois. Vou fazer o depois. Quando o trabalho estiver pronto para você que acompanha o canal. E possa ver o que é um trabalho bem elaborado. Beleza, galera? É isso aí. É isso aí, galera. Finalizando a Tuxo. Olha o detalhe do acabamento, galera. A central, ela era fixada aqui. Tiramos daqui. Colocamos outra central, é claro. Modificamos o equipamento. Colocamos um variadorzinho de avanço. Modificamos a instalação da val de abastecimento, do redutor. E olha, olha o nível, galera. Como é que ficou. Show demais, hein? Tudo aqui é feito com capricho, com zelo, com carinho, né, galera? Tem um resultado bacana. Fora o desempenho do carro. Que a dona do carro falou que o carro estava beberrão demais. E o desempenho dele era terrível, galera. Ele não andava nada. Pensa no carrinho travado para andar. Agora, vamos ver lá o detalhe lá do suporte. Porque o suporte trepidava demais. E tem aquela cortina que ela não conseguia colocar anteriormente. Vamos ver lá como é que ficou. É isso aí, galera. Essa cortina aqui, como o suporte, ele estava alto demais. Então, a gente não conseguia colocar essa cortina no local. E a dona do carro me pediu tanto. Falou, nossa, eu quero colocar muito essa cortina no lugar. Porque realmente, dá um real, se é um acabamento melhor, né, galera? E olha, ficou na medida. E antes, galera, eu mostrei no vídeo anterior que ele ficava roçando aqui, fazendo uma vala no cilindro. Olha a distância. Tem quase um dedo aqui para entrar. Então, não tem risco nenhum de trepidação e perfurar. Marcar o cilindro, né, galera? Sem contar que quando eu fazia isso, nossa, balançava tudo, galera. E agora ficou top demais, hein? Olha o detalhe aí, galera. Acabou aquela barulhada que tinha. A dona do carro pensava até que tinha algum problema na suspensão do carro. E não era. Era simplesmente o suporte vibrando, batendo no cilindro. Ele estava tão alto, tão alto, que ela não conseguia nem colocar essa cortina e trepidava demais e batendo no cilindro. Então, o resultado foi isso aí, galera. Quando é feito com carinho, com amor, o resultado é esse trabalho aí. Top demais, hein, galera? Então, você que quer fazer um trabalho bem feito aí, bem elaborado, pode vir nos procurar na rua. Sou Zerqueira, número 15, Piedade, Rio de Janeiro. Beleza, galera? É isso aí. Telefone é 021-2595-6535. Peninha Alto Gás de Piedade.